Ele é desentado. Gostei do fácil. O fácil me deixou muito, muito aflito. Se eu ia ganhar o fácil não dê difícil. Tá, ele disse pra autodotrice, cara. Converta minha subuta e seguirei seus ensinamentos finalmente. Vai, brother. Eu não tô ninguém pegando brother. Tá, finalmente vou criar meu santuário. Um novo! Um bichinho. Borbolinhas, ok. É o templas! Pregue um sermão, extraindo energia dos seguidores para reforçar o poder da coroa vermelha. Vixi, bora. Ok. Tá bom, agora vou ter que levar mais cuidado. Nossa, que arma horrível por aí. Uma habilidade nova lá. Nossa. Toma. Agora os inimigos eliminados precisam fazer um fervor. Colete-se para reabastrar suas munições. Ok. Ah, eu vou recrutar um bicho novo. Cara, você é persistente. Engenalamente, cara. Ouça suas mentiras. Sinto o estilo do medo. A cora vermelha acende novamente. Mas que detentor indigno a ela. Mas que detentor indigno a ela. A cora vermelha acende novamente. Mas que detentor indigno a ela. Tão dois de dano. Foram dois de dano. Eu tava até agora sem tomar um de dano. Tá o meu destino de ser o maior machadeiro desse jogo. O dano tá incrívelmente alto. Ah, mas eu vou matar esse bicho. Eu tô com muito dano. Eu mato ele rápido. O que é que eu vou matar? Valefar. Isso é o nome famoso. Esse é o nome famoso por me matar. Faz mais de um mês que eu não jogo isso aqui. Tá ligado? É, a outra parte do vídeo já que eu tô gravando já 14 do 6. Essa aqui eu tô gravando já 9 do 7. Oh, 3 novas moções. Esse aqui parece legal, hein? Mano, faz muito tempo que eu não jogo, cara. Ah, eu acho que eu morri pra esse bicho. Não foi bom na real. Acho que esse aqui é outro. Porra. Edu que eu mate o rebelde. Eu queria fazer, né? Mas eu não sei o que fazer. Ou como fazer. Cadê o rebelde? O rebelde? Por que agora eu só tenho 3 seguidores? O que aconteceu? Bora viajar pra lá pro cara ver o que tem lá. Barco solitário? Não. Jogo da bugalha. Um jogo de dados com riscos e recompensas. Como jogar? Dados combinados. Quando dados com o mesmo número são posicionados na mesma sequência, multiplica o valor. Destruir o oponente. Destruir o dado do oponente obtendo o mesmo valor na rolagem. Ok. Vitória minha. Qual é o nome do seu culto? Culto? Outre. Vou encontrar. O... É preciso numaagem환ada. Utilizar na rolagem. A fecho bastante. O 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 o. Ta bom Ta bom Ai caralho Mano meu c*** só morreu Acho que eu não fui um bom líder de curto Sinceramente do jeito que ta a melhor escolha ta sendo resetar o jogo